Fala, galera! Aqui, Ken. Fala, Vagabes, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. Igorizando, no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. E, bom, manos, pra começar, só quero dar um aviso que hoje é o último dia, né, então, de promoção da Black Friday na Stealth Controles, tá? Vocês já estão ligados, né? Utilizando o meu cupom você ainda ganha um desconto e agora, né, tá tendo promoção na Black Friday, os preços estão melhores, né? Então, se você tá afim de comprar um controle aí pro seu console, não perca essa chance, né? O site deles, como sempre, tá aqui na descrição do vídeo, beleza? E, bom, já aproveitando aqui, né, que eu falei sobre a Black Friday, será que hoje à noite vai ter, né, desconto na loja? Eu já tinha comentado, né, que geralmente é porque coloca desconto em pacotes, né, por dinheiro real. Eles nunca colocam, né, desconto aí de skins de V-Bucks e, na semana passada, né, ficou em desconto o pacote Mestres do Magma e também o pacote Lars. E até o momento, né, eles continuam em promoção, mas nenhum outro pacote entrou em promoção. Talvez hoje à noite, né, outro pacote que se encontra na loja vai ficar mais barato, pode voltar outro pacote também. Não sei, né, se é que o Game está empolgado aí pra essa Black Friday, talvez não apareçam tantos itens assim, né, fiquem somente nesses dois pacotes. Mas, enfim, né, fique ligado, hoje à noite na loja, quem sabe outros pacotes podem entrar em promoção aí também. E já aproveitando também o assunto da loja, ontem à noite, né, como eu tinha comentado, foi lançada, então, a skin do Nick Fury, né? Ele tinha sido vazado, né, ontem à noite mesmo, tipo, a sessão dele da loja e, do nada, né, a skin dele chegou no jogo. Separadamente, custa 1.500 V-Bucks, mas você pode, né, comprar o pacote aí que tem todos os itens do conjunto pro 2.000, né? Vem tela de carregamento, a skin dele, mochila, picareta e também asa delta, né? Outro personagem da Marvel, né, muito conhecido, que muita gente gosta, que tá chegando, então, ao Fortnite. Acho que não resta dúvidas, né, que o Homem-Aranha, em questão de tempo pra chegar no jogo, de fato, tá cada vez mais conformado que ele vai ser lançado aí já no mês que vem. E, manos, olhem só, outra parada que eu acho importante comentar é sobre possíveis skins do Star Wars, também novas skins deles chegando, tá? Especificamente falando do Darth Vader e também do C3PO. Por que eu tô falando isso? Porque ontem o dono de Mostardão postou um vídeo em que ele comentou, né, algumas coisas da história do jogo, né, ele fala sobre o Agente Jones, que eu já vou comentar mais a fundo, ele fala sobre o personagem favorito dele também, que é o Fundação. E, bom, eu vou colocar um pouco do vídeo pra vocês darem uma olhada, acho que o Mostardão, né, merece um pouco de atenção, né, porque o cara é o teaser man, né, tudo que ele fala tem teaser por trás. Enfim, olhem só uma partidinha aí do vídeo. Bom, acho que deu, né, não vou colocar o vídeo inteiro porque tá em inglês, eu também não entendo muito bem pra explicar 100% pra vocês, mas acho que o Mostardão ia merecer um pouco de atenção aí, né, mostrar o rosto bonitão dele ali, né, um cara da época que sempre tá interagindo com a comunidade. E, manos, o dono de Mostardão é, como eu falei antes, é o teaser man, é o cara que tudo que ele faz, tudo que ele fala tem alguma coisa a ver com o que vai chegar no futuro do jogo, né. E isso é pra tudo, né, tanto imagens que ele compartilha quanto vídeos. E nesse vídeo deu pra ver que ele tava na casa dele, que ele mostrou algumas coisas no fundo. E eu não sei se vocês lembram, mas há um tempo atrás, né, ele já tinha feito vários vídeos onde ele, né, deu spoiler aí de Matrix chegando, da Mulher Maravilha, a parceria com o Dune também que chegou aí nessa temporada. Então, manos, essas paradas que apareceram no fundo do vídeo com certeza podem indicar coisas que vão chegar no futuro. E olhem só, nesse frame ali do vídeo, dá pra notar, manos, que tem o capacete do Darth Vader ali no canto esquerdo e do lado direito tem um quadro, né, do C3PO. Bom, a qualidade não é muito boa, mas dá pra ver que sim, né, são esses personagens aí do Star Wars. E, manos, pra ser sincero, eu sempre achei estranho, né, de não ter lançado, tipo, o Darth Vader, né, quando fez parceria com o Star Wars, porque é um personagem, acho que talvez o mais famoso, né, da saga toda ali e tudo mais, da saga clássica. E, manos, eu queria muito, né, que o Darth Vader fosse lançado e ele já vem sendo especulado há muito tempo. O C3PO também é um personagem que muita gente gosta. Então, talvez, né, o Dono de Mostardão dê um teaser aí, né, pra gente no fundo que esses personagens podem ser lançados no futuro. Obviamente não é confirmado, né, porque a Epic não falou nada. E também não é 100% das vezes, né, que tudo que ele mostra chega no jogo. Mas eu diria que é 95% das vezes. Porque o Dono de Mostardão, manos, o cara antes de nascer, acho que já deu spoiler pra mãe dele, né, já deu um teaser pra mãe dele que ele ia nascer, tá ligado? Porque o cara faz teaser de tudo, né, de fato, tudo que ele faz tem alguma coisa a ver, né, que vai chegar no futuro. E, bom, né, como eu falei antes também nesse vídeo, ele fala, né, um pouco mais sobre o Agente Jones. E no final ele mostra essa imagem específica aqui, que ele fala, né, que curtiu demais esse estilo aí do Agente Jones, né, já dando um spoiler, né, de um próximo estilo que ele pode estar recebendo. E dá pra ver que ele tá algemado, ou seja, será que ele foi capturado? Será que ele foi preso? Até o momento isso não aconteceu, né, tipo, na história do jogo. Então, né, com certeza tem relação, né, com o futuro da história, né, quem sabe já no comecinho aí do capítulo 3. E uma coisa importante também que ele fala sobre o Agente Jones é que ele vai ter uma participação bem importante na história do jogo no futuro. Acho que tanto ele, né, como fundação também vão participar do futuro da história, não vai parar agora no final do capítulo 2, tá? E, manos, uma parada muito importante que os leakers estão comentando é que super em breve vai ser anunciado o trailer completo, né, do final do capítulo 2, né, o trailer do evento final. A Epic tinha colocado, né, tipo aquele mini trailer, né, do pessoal ali indo, né, combater a rainha do cubo, mas é só o início do trailer, aparentemente, vai ter uma versão, né, completa, né, que vai durar bem mais. Então, né, fique ligado porque nos próximos dias esse trailer completo pode ser anunciado, né, claro, quando isso acontecer eu vou estar mostrando para vocês aqui no canal, tá? E, gurizada, eu só quero falar um pouco, né, dos shorts que eu postei mais cedo hoje, que eu construí, mano, toda a pirâmide no centro do mapa, né, eu fechei a pirâmide, porque a pirâmide é aberta, então, né, eu decidi ficar uma hora ali fazendo o fechamento da pirâmide, por quê? Porque eu não tenho nada pra fazer, né, tava no tédio, aí eu pensei, vou fechar a pirâmide, enfim, né, eu mostrei ali no shorts, né, obviamente, né, de uma forma bem mais rápida, mas, enfim, né, tá aí o resultado, eu achei bem da hora, ficou bem bonito, a Epic Games poderia ter feito uma pirâmide assim, né, a pirâmide é aberta, vamos combinar, ficou um pouco feinho, né, mas, enfim, isso eu queria mostrar pra vocês mesmo, né, minha dedicação é de ficar uma hora, né, no tédio, eu fechei a pirâmide, é só isso. E, manos, uma parada que eu achei interessante falar sobre a história do jogo é a questão da ponte, né, a ponte, aí, né, do ponto zero, né, que apareceu no trailer, aí, da temporada 6, se eu não engano, ou da temporada 5, né, do Agente Jones, aí, chegando no mapa, e, manos, é uma parada muito interessante, porque é naquele trailer que a gente tem uma noção, né, que o mapa, né, do capítulo 3 pode estar debaixo do mapa atual. E olhem só que interessante essa imagem aqui, ela mostra, né, tipo, a ponte entre os dois mapas, né, como a ponte, de fato, né, ligasse os dois mapas, né, um tá em cima do outro, eu achei esse negócio muito louco, né, porque, manos, como que a Epic Games pensa num negócio assim, né, um mapa debaixo do outro? E como eu já comentei, tudo tá se encaixando que, de fato, isso é verdade, né, porque o teaser anunciado pela época, né, do fim, mostra montanhas de cabeça pra baixo, né, indicando que o mapa, né, vai estar o inverso aí do mapa atual, basicamente, né, de cabeça pra baixo, então, né, realmente essa ponte, né, pode fazer essa ligação, né, ela pode voltar e aparecer no trailer, aí, do próximo capítulo, e também, quem sabe, ela pode aparecer no evento final, né, porque se a gente for chegar no mapa do capítulo 3, talvez seja acessando a ponte, né, então, fique ligado, ela pode aparecer, aí, né, no trailer ou já no evento final aqui do capítulo 2. Mas, então, é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, comente aí embaixo a sua opinião sobre os assuntos que eu falei aqui, pra você ficar ligado na loja hoje à noite, né, quem sabe mais pacotes, né, ficam com desconto, na semana passada, dois pacotes, né, ficaram com desconto, eu acredito, né, por conta da Black Friday, mas hoje é oficialmente o Black Friday, então, não sei se a Epic Games tá preparando alguma coisa, espero que sim, né, então fique ligado na loja, né, quem sabe mais pacotes aí apareçam com desconto. E se você gostou do vídeo, manos, deixa o likezão, porque não custa nada e me ajuda muito, e claro, né, também mande pros seus amigos, pra todo mundo ficar ligado em mais assuntos e novidades, né, dono de mostardão mostrando, aí, né, objetos aí do Star Wars, né, que indica Darth Vader, C3PO, né, quem sabe chegando no futuro do jogo, não é 100% confirmado, mas, manos, é o dono de mostardão, ele adora, né, dar spoiler aí pra galera, então, não duvido nem um pouco que esses personagens, né, do Star Wars podem estar sendo lançados já muito em breve no game. Então é isso, manos, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falou-se, eu fui!